Apoio House On, a Home Store Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Feira do Livro, direto da Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre. E no programa de hoje, eu converso com o escritor e ator Lourenço Mutarelli, que está lançando o livro O Grifo de Abdera. Mas quem tem outras informações aqui da feira é a repórter Patrícia Salvadori. Patrícia? E um olá para todo mundo que está assistindo a TV nesse fim de tarde. Um fim de tarde um pouco cinza, mas bacana, para uma happy hour, para uma leitura. E daqui a pouco eu volto entrevistando o cineasta e escritor Tabajara Ruas. É quando chega o Newton. E quem está aqui conosco no estande da TV é o escritor e ator Lourenço Mutarelli, que vem aqui à Feira do Livro para apresentar a sua mais recente obra, O Grifo de Abdera. Tudo bem? Tudo bem, Newton. E você? Tudo ótimo. Lourenço, você lançou seu último livro em 2010, agora em 2015, e está apresentando O Grifo de Abdera. Como é que foi esse período para você de gestação dessa aula? Eu fiquei por sugestão do meu editor, ele achou que eu estava produzindo muito, que era bom parar um pouco. Eu parei, foi bom, mas quando eu vi já tinha passado três anos. E aí eu voltei num livro que eu ainda estou escrevendo. E nesse meio tempo eu recebi um convite do Fernando Sanches, que é um jovem diretor, querendo... Ele falou que queria filmar alguma coisa minha, ele falou, escreve o que você quiser, só pensa no Otávio Miller como ator. E eu comecei a escrever, eu tinha um quadrinho experimental, que é parte do livro. E aí fui seguindo e surgiu O Grifo de Abdera. Fala aqui a história desse livro, que depois vai virar um filme. É, uma parte dele já está roteirizada, uma das histórias, né, que é uma história de duplos ou de múltiplos, é um personagem que se vê, se desdobra em outros. Ele seria o verdadeiro Mutarelli, tem uma brincadeira também com a minha... A tua própria identidade? Com a minha própria identidade. Então, ele era parceiro do Paulo Schiavino, que era quem desenhava os meus quadrinhos e morreu. Por isso que eu parei com os quadrinhos e fui para a literatura. É uma brincadeira em cima de uma... da minha mitologia. Uma brincadeira que tudo partiria do momento que ele recebe de um estranho, uma moeda grega de 2424 a.C., que é o Grifo de Abdera, que dá título ao livro. Quando você faz seus livros, por exemplo, você já teve O Cheiro do Raulo, né, numa versão cinematográfica também, O Nat Morto, outro filme que você também... que chegou às telas também, né. Quando você faz seus filmes, pensa nessa ideia de transformar eles em filmes, que eles possam virar filmes? Nunca penso. Eu tenho dois livros que são encomendas, que eu não trabalho o roteiro, então eu escrevo como um romance, e eles são adaptados. Jesus Kidd e Miguel Os Demônios foram feitos dessa forma. No caso do Abdera também, eu sabia que alguma coisa ia ser filmada, então tem um foco, uma linha narrativa ali, que eu acho que ela... é muito visual, que nesse caso eu tinha que pensar que funcionasse como filme. Mas geralmente quando eu escrevo, eu não penso nisso. Mas talvez por eu vir do quadrinho, né, eu tenho uma coisa muito imagética no meu texto. Dentro dos quadrinhos, né, você disse que nesse livro tem uma versão, uma mini versão dessa história em quadrinhos, né. De que maneira existem essas relações entre escrita e quadrinhos, né? De como isso se concretiza? O quadrinho é uma coisa que acontece mais distante, ela é construída aqui. E a literatura, quando eu estou escrevendo, eu entro naquilo, sabe? É como se eu entrasse. Eu digo que é a forma mais profunda que eu tenho de pensar sobre qualquer coisa. Então, por isso eu tenho me identificado mais com a literatura. Você, como ator, né, tem participando também de alguns filmes, né, alguns que você fez parte da sua história, virou um roteiro, e também recentemente você participou do filme Que Horas Ela Volta, né, com a Regina Cazé, enfim, e que é esse grande sucesso de público no mundo inteiro, né? Ele está em quantos países atualmente? Em vários países. Ele foi já para a França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Coreia, em muitos lugares, está em muitos lugares. Oriente Médio, tem muitos lugares no Oriente Médio que estão em cartazes. E você acha que o filme, ele tem essa pegada e chega tão próximo do público, de várias culturas, por quê? Não sei, né, eu acho que para a gente dá para entender, né, é muito a nossa história, tem muito a ver com, infelizmente, com a nossa história, com a nossa cultura, mas em Berlim ele foi aplaudido seis minutos de pé e acabou ganhando o prêmio do público, e aí Sanderson ganhou a melhor atriz, e melhor atriz coadjuvante, ganhou, não lembro, não sei se com a Terdã, ganhou o prêmio de... E aí o filme começou a ser comprado, começou a ser visto e comprado, e tem sido muito bem aceito no mundo todo, e isso é muito bom, muito importante para a gente. Você já estava preparando outro livro, você disse que começou a escrever e parou por conta de colocar, então, essa ideia do Grifo de Abdera no papel, né? E daí você parou esse outro projeto. Que projeto é esse? Esse é um projeto antigo, que faz parte do Amores Expressos, que era um projeto que mandou 16 autores brasileiros para 16 cidades do mundo, para a gente passar um mês ali escrevendo Histórias de Amor. Tem oito anos isso. E aí eu estou nesse livro há dois anos. Eu fiz um outro que eu não gostei, e aí eu estou trabalhando nesse há dois anos, mas ele é um livro muito, muito trabalhoso mesmo, sabe? Então, eu trabalho um período, paro e volto. Ele envolve muita, muita pesquisa. Involve pesquisa e também você retorna ao texto, você é muito cuidadoso, quer dizer... É, eu escrevia muito rápido, eu escrevia muito rápido antigamente. Meus primeiros livros, o Cheiro do Ralo eu fiz em cinco dias, os outros livros eu faziai em uma média de 15 dias. A partir da arte de produzir Efeitos Sem Causa, eu comecei a levar um ano, mais ou menos, justamente para lapidar, para voltar, para deixar o texto descansando, e eu acho que isso é muito bom para o trabalho. Tenho gostado de trabalhar dessa forma. Lourenço Mutarei, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Lembrando que ele está lançando aqui na feira o livro Grifo de Abdera. Em sucesso aí nessa trajetória com ator, escritor, quadrinista, enfim. Obrigado. Patrícia, é com você. Ele é conhecido por trazer histórias gaúchas, tanto nas telas quanto nos livros. Tabajara Ruas, um novo Gumercindo Saraiva. Qual é a diferença desse Gumercindo de agora para o de 1997? Olá, Patrícia. A diferença é que a cabeça do Gumercindo Saraiva, o livro de 87, era um ensaio. Um ensaio sobre o Rio Grande, um ensaio-reportagem que eu fiz com o Elmar Bônus, o grande jornalista Elmar Bônus. Nós ficamos viajando pelo Rio Grande e a nossa ideia era que a cabeça do Gumercindo era uma metáfora do Rio Grande. E a história que a gente conta neste livro e no futuro filme é a jornada do mensageiro que leva a cabeça, o Major Ramírio de Oliveira, e a perseguição que ele sofre por parte da família do Gumercindo, que quer resgatar a cabeça. Porque o que está em jogo é uma... na verdade também é um fator cultural do Rio Grande que a galderiada acredita que se enterra um corpo sem a cabeça, a alma vira alma penada. Então era uma desgraça eterna. Então eles tentam recuperar a cabeça para salvar a alma do Gumercindo. Essa é a ideia geral do filme. E que outros personagens estão e que também ajudam a contar essa história? Também quero saber se tem alguns elementos ficcionais que ajudam também a compor esses elementos. É... na verdade é ficção pura. O fato é que o Major Ramírio de Oliveira levou a cabeça até o Júlio de Castilhos, foi escorraçado, o Júlio não quis receber a cabeça, achou aquilo uma barbárie, né? E esse é o fato. O que a novela conta, o romance conta, é a trajetória dele lá das missões até Porto Alegre e perseguido pela família do Gumercindo, que vem comandada pelo Francisco Saravia, o capitão Francisco Saravia, filho do Gumercindo. Isso tudo é ficção, isso é uma invenção. Quer dizer, o Gumercindo se tornou um mito tão grande que já tem várias histórias a respeito dele, a respeito do que houve com a cabeça, do que não houve e tal, não sei o que. Então, é mais uma história dentro dessa mitologia gaúcha. Sim, tu acredita então que há muito também ao que se contar, o que se descobriu sobre a história? Com certeza. Quando a história atinge o nível do mito, ela se recria, ela se inventa, as novas gerações têm uma outra maneira de contar. E é isso que está acontecendo com a mitologia gaúcha. Bom, tu autografas na sexta-feira um livro de crônicas. Quais são os assuntos dessas crônicas? Então, é o cotidiano, são crônicas, é política, literatura, cinema, música, comportamento. São crônicas que eu escrevi ao longo de 15 anos no Jornal do Uruguaiana. Só foram publicadas lá no Jornal do Uruguaiana. E agora eu resolvi, eu selecionei 40 crônicas que estão saindo pela Martins, pela editora Martins. O lançamento é sexta-feira às 19h, aqui na praça. Há uma diferença grande entre o Tabajara cronista e aquele que conta uma história? Porque são dois universos bem diferentes. Como é que eles se conciliam? Então, um grande jornalista gaúcho, ele disse uma vez pra mim, né? Tudo é texto. Tudo é texto. Tudo tu tem que escrever com o mesmo foco, a mesma atenção, a mesma paixão. Seja um romance de 500 páginas, seja uma crônica de meia página. Então, eu acho que cada gênero tem a sua maneira especial e o sujeito de focar e tal. Mas, basicamente, é texto, são palavras. Então, isso é o que vale pra cada gênero. Muito obrigada, Tabajara Ruas, escritor e cineasta. Patrícia Salvadori, Feira do Livro, TVE. Patrícia Salvadori, Feira do Livro, TVE. A Home Star.